Mix de conteúdo no ar com tudo o que importa, as principais informações do dia você confere agora. Confirmando as estimativas do mercado financeiro, o IBGE anunciou que o PIB cresceu no último trimestre no Brasil. Ele, que é a soma de todas as riquezas de um país, que é o Produto Interno Bruto, teve uma alta de 0,2% nesse período comparado ao do começo do ano. E agora a Polícia Federal prendeu a namorada do filho da desembagadora, Tânia Garcia, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Ela que há pouco tempo se envolveu numa polêmica com uma decisão do tribunal, que deu um habeas corpus ao filho, ao invés de ser preso, ele foi encaminhado para uma clínica para tratar uma síndrome psiquiátrica. E agora a namorada, que estava foragida, tinha sido flagrada transportando drogas e armas, foi presa em Campo Grande. E essa sexta-feira, além de ser o começo de mês de setembro, marcou as redes sociais porque muitos se lembraram, principalmente os fãs do mundo de Harry Potter, que 1º de setembro de 2017 é a data que, na ficção, os filhos dos principais personagens da história, Harry, Hermione e Ronit, depois que já cresceram e tiveram seus filhos, os filhos deles estariam nessa data embarcando para Hogwarts, para ter aí o seu primeiro ano letivo na escola de magia dentro do mundo de Harry Potter. Muitos comemoraram e relembraram essa data com nostalgia da série, da série de filmes, a saga do cinema, que fez muito sucesso. E também teve até encontro em Londres, na estação de King's Cross, dos fãs de Harry Potter por lá, que foram todos caracterizados, foi muito legal. Se você gostou desse vídeo, pode curtir e compartilhar com seus amigos em todas as redes sociais. Não se esqueça de seguir as nossas redes da Blink-102. Fica antenado de todas as novidades que rolam por aqui, os novos conteúdos. E a qualquer momento tem mais mix de conteúdo com tudo o que importa, as principais informações do dia.